Construtora Pirâmide apresenta Residencial Pedro Henrique, mais uma obra de classe que vai te surpreender. Aliás, esse é um dos nossos propósitos desde sempre. Aqui você terá qualidade de vida o ano inteiro, renovando ainda mais o encanto de viver bem em Capão da Canoa. Pedro Henrique Residencial, cada centímetro projetado é exaustivamente pensado e elaborado, ouvindo nossos clientes e profissionais do ramo imobiliário, para que juntos possamos criar sempre um produto de excelência. Esquadrias em PVC, porcelanato, espera para água quente e gás central, 100% rebaixado em gesso, infraestrutura completa e entrega completamente equipada, mobiliada e decorada, com salão de festas, piscina térmica com solário, um espaço fitness e brinquedoteca. Pedro Henrique Residencial, Rua Taquari, pertinho da Praça Flávio Boianowski, próximo ao mar e ao centro. Muito verde próximo ao seu novo endereço, para viver com qualidade em Capão da Canoa. Procure o seu corretor de confiança e venha conhecer a nossa maquete. O Residencial Pedro Henrique é certeza de qualidade e sofisticação. Ele vai te surpreender.